A varinha foda! Dumbledore, se não é do helário, imagina! Primeiro, fazemos a reverência. Reverência! E agora... Crucio! Crucio! Desprezível! Igual sua mãe trouxa! Eu vou marcar você em algo. Eu vou destruir você. Depois dessa noite, você só será conhecido como um garoto. Que implorou pela morte. E eu, sendo um órgão, sendo cordoso, atendi. Não me dê nas costas, Harry Foster! Quero que olhe pra mim quando eu matar você! Quero ver a luz deixar seus olhos! Fala que dá pra... Não! Ele é meu! Alguém veio ali fazer a cena? Harry! Eu vou fazer o meu mundo para o meu pai! Nós podemos segurar as fronteiras alguns minutos até você chegar à taça! Você consegue! Você consegue! Pega isso só! Você consegue! Não! Não! Ae! 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 Obrigado.